O dia que vai contar o nosso clássico álbum, esperamos. Vamos ver se tudo corre bem. E... Gosto de ouvir o Chico. Esta música chama-se Bells. Essa já tinha sido o Bells. Já agora aprovei essa outra vez. Estás com frio? Com licença, já estamos assim. Estás com frio. Estás com muito frio. A CIDADE NO BRASIL Música 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 A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL